Estando aqui para as nossas pautas de Big Brother Brasil, está acontecendo uma trollagem lá dentro do Big Brother, que a gente estava até comentando aqui nos bastidores, né? Que eu acho, eu acho que no começo, quando começou essa história, né? Eu acho que realmente, de fato, isso existiu. E depois o Boninho deve ter pego isso e acabou virando uma trollagem para meio que derdobrar ali a atenção da participante. O que a gente está falando? A Leide já disse várias vezes, inclusive, esse vídeo repercutiu na internet, a gente vai trazer esse vídeo para vocês, falando de que acha que o Davi é o favorito do Big Brother, porque ele troca várias vezes de microfone. Inclusive, ela citou uma situação que ele foi chamado, né? Que teve que trocar lá várias vezes. Então, assim, essa teoria do microfone da Leide, por isso que ela acha que ele é o preferido. E aí, essa teoria acabou dando uma ideia para o Boninho de que ele começou a trollar os participantes fazendo essa troca de microfone para meio que bugar a cabeça deles, né? Vamos ver primeiro o vídeo da Leide, onde ela fala justamente dessa história onde o Davi seria o preferido por conta dessa troca. Olha só. Gente, o Davi está com o prêmio na mão. Eu também acho. Pode. Eu estou... A minha teoria de direitos não tem sentido. Tem sentido, gente. O Davi troca muito de microfone. Muito. Tem que captar tudo o que ele fala. Está para ele, Jô. Tem que captar tudo o que ele fala. Na prova, ele foi o único no meio de uma prova. Que não tinha água, não tinha vento, não tinha nada. Não tinha água? Não tinha água para bater. A gente naquele dia de água, para caramba, a gente trocou? Que mergulhava no slime? Não. E era água o tempo inteiro. Ele trocou naquele dia? Trocou no dia, na última prova de líder. Está aí. Essa é a teoria da Leide, né? Que a gente vê que não tem... Não está nada errado. A teoria de que o Davi realmente... Não está tão... Na verdade, não está tão distante. Isso. Diz assim, ah, um absurdo imaginar isso. Isso, justamente, né? A gente só não sabe se essa teoria do microfone realmente consiste, mais que a visão dela de que o Davi está sendo preferido. E isso é real aqui do lado de fora, né? Pelo menos até então. E aí, a partir daí, o Boninho quis fazer uma trollagem com a Leide, falando que ia também trocar o microfone dela para meio que bugar a cabeça dos participantes. Vamos ver esse vídeo. Então, vamos subir o sarrafo da troca de microfone. Vou colocar para vocês agora o Michel no jogo. Então, vamos manter mais dois dias de troca. Agora com o Leide e Michel. Meio dia e cinco da tarde. Bora! Aí, essa foi a trollagem do Boninho com a Leide. Só que depois disso, né, Marisa? O babado continuou. O babado continuou, viu, meu povo? Acontece que a Leide mesmo, hoje em dia, já não está mais nem gostando tanto dessa troca. Eu vi um vídeo... Ela se arrependeu. Ela se arrependeu total. Eu vi um vídeo dela hoje mesmo pela manhã, no qual ela é chamada para fazer outra troca de microfone. Esse vídeo que vocês vão estar acompanhando, ela olha assim com o desdém e fala, meu Deus, de novo. Bora assistir? Ficar com mais dinheiro, o valor dele, a gente passa fome, entendeu? Pode. Ou seja, o poder coringa. Todos para a sala, de novo. Então, na verdade, com o poder coringa, agora que a gente já entendeu como é que é, é melhor real não perder estaleca, ficar com mais dinheiro... O valor de nada bonito é esse aí. Tá bom. O quê? É domingo. Aí chama Michel, fala que o dele está aqui para ele trocar também. Segura aí. Já, vai. Eu achei que eu não podia estar aqui. O quê? Eu achei que eu não podia estar aqui. E depois que a teoria continuou, né? Tá tudo bugado lá. Sem entender nada. Depois disso, ele trollou Michel e aí foi com os outros participantes da casa. É isso, né? Vamos ver se essa trollagem aí vai dar certo e vai confundir realmente a cabeça dos participantes. Minha gente, por hoje...